Amigos e amigas, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para vereador Choba 77777, ele que é professor de Educação Física, vai trabalhar fortemente para que as políticas públicas que mantenham a qualidade de vida da população sejam inseridas no seu mandato e quais seriam com o meu mandato. Peço também o seu apoio e o seu voto para eleger o Marção Prefeito, o Ney da Mercearia Vice com o número 10 e vamos juntos.